E aí galera, missão cumprida, mostrei a cachorra pra vocês, vocês estão ouvindo o barulho dela aí já pra ouvir no vídeo, tá bem aqui ó, aqui eu já finalizei, mas ainda como é as 11 horas ainda, eu tenho tempo, o que eu vou fazer? Eu vou ir pra um lugar que ainda não conheço, vou prosseguir aqui pra frente aqui e vou ver se eu encontro alguma coisa diferente, daqui pra lá eu não conheço mais, nunca fui pra lá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí da cachoeira, muito fácil de vir, não é difícil, dá pra vir de bicicleta tranquilo, espero que vocês tenham gostado e dá o like aí, não esquece não hein gente, ajuda muito o canal, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é o Poço do Limão. Pessoal, resolvi dar outra passadinha no Poço do Limão, olha só que eu encontrei, tá de brincadeira comigo rapaz, olha aí, olha que lindo. Aí só pergunta, será que eu vou? Ah, não vou resistir não. Maravilha, meu. Tchau. 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 E aí, Bresura, Poço do Limão, hein. Olha que show. É, filho, tá procurando porque acha as coisas. Eu pulsoado no meio do mato. Na próxima vídeo eu vou passar mais outros lugares,eri que tem uma porção de lugarição, Tchau, tchau. Tchau, tchau.